plantar o maior programa de geração de empregos da história, o Amazonas mais forte. São mais empregos na habitação, com a construção de dez mil casas populares. Na saúde, com a construção de três novos grandes hospitais. No interior, com novas matrizes econômicas, explorando gás, petróleo e potássio. Na construção e recuperação de estradas e vicinais. Vamos mudar tudo isso pra valer. Uma.